Beleza aí ó, galera do YouTube E essa peça aqui é uma peça que eu vim mostrando Ela passo a passo com vocês É o segmento dela Essa filmagem Então é o seguinte Como eu mostrei colando pra vocês, cortando, colando Aí eu lixei ela Lixar é como lixar qualquer peça Normal Não tem diferença nenhuma de lixar outra peça É lixar, normal Aí agora eu fiz essas pecinhas aqui ó Que as lateralzinhas dela As lateral dela que eu vou colar aqui Essas cabeceiras daqui ó E a outra de lá Que como eu falei vai ser uma bandejinha Uma bandejinha de café da manhã Simplesinha Aí vou colar aqui Do lado aqui e do lado de lá Vou terminar de lixar ela Aí eu vou mostrar, voltar com vocês Pra que ela estiver pronta Pra vocês verem ela pronta São duas pecinhas, um lado e um do outro Um lado e um do outro Ela ficou uma peça aí ó De vinte e seis e meio Por Nossa capeta Vinte e seis e meio Por trinta e oito centímetros Trinta e oito aqui ó Comprimento dela Trinta e oito vírgula dois E ela vai ficar com Um e meio Ela vai ficar com vinte e nove Total com as beiradas Isso vai ser o tamanho dela Da bandejinha Aí eu volto com vocês Assim que eu vou colar ela Eu vou colar e volto com vocês Pra vocês verem o Finalmente dela E na altura ela dá Oito centímetro Oito de altura O lugar que eu vou pôr o pegadorzinho As laterais dela Ela tem quatro Quatro vírgula três É a altura das laterais Cozinha dela E esses é o tamanhozinho dela Aí eu vou colar ela E volto com vocês Com ela finalizada Eu vou colar o pegadorzinho